Chegaste a horas Nada dá certo Mais um amor Que de fim de ar-me está tão perto Leva-me aos fados Onde eu sossego As desventuras do amor A que me entrego Leva-me aos fados Que eu vou perder-me Nas velhas quadras Que parecem conhecer-me Dá-me um conselho Que o teu bom senso Eu aconchego De que há tempos Não despeço Caí de novo Mas quero erguer-me Olhar-me ao espelho E tentar reconhecer-me Leva-me aos fados Onde eu sossego As desventuras do amor A que me entrego Leva-me aos fados Que eu vou perder-me Nas velhas quadras Que parecem conhecer-me Leva-me aos fados Onde eu sossego As desventuras do amor A que me entrego Leva-me aos fados Que eu vou perder-me Nas velhas quadras Que parecem conhecer-me Onde eu sossego Eu sossego Fiquei por minha conta No merced de um passo incerto A culpa em mim se apronta Ronda a minha alma por perto Fiquei no olhar fundo Perdida não, sem mundo Só sem ceder-me ao mundo Onde o meu ser se esconde A noite fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Tudo é vazio na mão fechada Cerra-se o frio, não dou por nada Fiquei ao fim de tudo Num tudo sem ter fim E a voz de um grito mudo Anseia saber de mim A noite fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Tudo é vazio na mão fechada Cerra-se o frio, não dou por nada A noite fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Tudo é vazio na mão fechada Cerra-se o frio, não dou por nada Fiquei por minha conta Uma noite em claro estou Eu não sei rezar Pensamento inútil Vou tentar me anular Fiquei triste, triste Sou, eu não sei rezar Vem que a alma se afunda Nesta imensa penumbra Que a noite me está morrendo Que a noite me está morrendo E na noite um brilho tem O sinal do pé Não tenho malícia, mãe O descuido é teu O amor não se nega nem A quem nega o seu Vem que a alma se afunda Nesta imensa penumbra Que a noite me está morrendo Que a noite me está morrendo Uma noite em claro estou A saber de mim A flor da minha alma sou O princípio do fim Quem me prendeu Quem me amou E cuidou de mim Vem que a alma se afunda Nesta imensa penumbra Que a noite me está morrendo Que a noite me está morrendo Vem que a alma se afunda Nesta imensa penumbra Nesta imensa penumbra Que a noite me está morrendo Que a noite me está morrendo Não te vi há quase um mês Chegaste mais uma vez Vinhas bem acompanhado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que é a noite me está morrendo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo A CIDADE NO BRASIL